E não solta nem por decreto. E eu peguei o rabo dele e grudei. Olha! Eu grudei no rabo dele e ele grudou no meu braço. Olha! Foi um tal de... Fulhoso de braço. Fulhoso. E eu disse assim... Luciana, não. Porque arde. Arde muito. Não estou sendo bem assim, não. Ai, mãe. Não, não larga. Luciana, não estou aguentando mais. Eu acho que vai cair meu braço fora. Não solta, mãe, não. Aí o Luciano veio e pegou ele com o cobertor por cima. Hum! Tá bom isso aí, cara. E jogou em cima da cama. Não. Jogou dentro de um negócio. Olha, eu vou te contar. Tu sabe que ele teve... Ele teve... Um mês internado. Lá na... Venceslau Escobar. Uns anos atrás. Ah! Porque o meu irmão mandou fazer isso aqui alto, ó. Só aqui. Porque a outra era baixa. E a água entrou e deu leptospirose. Ixi! Bah! Naquela época mil reais era dinheiro. Sim. Ei, cara. Tu é muito legal, meu. Tu é muito legal, cara. Sabia? Bah! O tio gosta de macaco, cara. É. O tio gosta de macaco, sabia? Um dia o tio traz as crianças aqui pra te ver. Tu gosta de criança ou tu não é muito chegado? Hum? É. Hein, parceiro? Ai, tu quer pegar a minha mão, cara? Tu quer pegar a minha mão, cara? Tu quer pegar a minha mão, cara? Hein? Ai, tu tá pegando a minha mão. Olha! Olha! Tá pegando a minha mão, cara! Tu corta? É! Ai, que bonito! Tu quer me puxar aí pra dentro pra me morder, cara? É? É, tu vai me puxar pra me morder? Eu não quero que tu me morda, cara! Eu não quero que tu me morda. Hã? Olha, forte! Que forte que tu é, cara! Hein? Tchau, Chico! Tchau!